O consumo nos lares brasileiros cresceu 4% no ano passado. Esse foi o maior aumento em 15 meses, segundo a Associação Brasileira de Supermercados. Na casa da dona Marilene vivem 15 pessoas. Para abastecer a dispensa, ela tem uma estratégia. A gente adotou a tática de olhar o dia das promoções, né? Dia de quinta-feira é dia da mercearia, é dia que tu vai lá para comprar o feijão, o arroz, o açúcar, entendeu? Mais em conta. O consumo nos lares brasileiros superou as expectativas do setor de supermercados em 2022, subiu quase 4%. Em dezembro passado, a alta foi de 15% em relação ao mês anterior. A queda média nos preços de alguns produtos essenciais, como a carne bovina, que variou de 3% a quase 5%, foi um dos motivos. De 50 reais agora está 43, que é as carnes de primeira linha. E eu acho que já deu uma baixada bastante já agora, esse momento. O preço do leite longa-vida, que disparou no ano passado, caiu quase 5%. Os pagamentos do Auxílio Brasil de 600 reais e de outros benefícios, como o Vale Gás e o auxílio aos caminhoneiros e taxistas, segundo a Associação Brasileira de Supermercados, contribuíram para aumentar o consumo de alimentos no ano passado. Teve também a queda na inflação de uma maneira geral, quando você compara aí com os últimos períodos. A questão do aumento da empregabilidade. Então, tudo isso fez com que o consumo ultrapassasse aquilo que nós estávamos previsto. Mas alguns dos itens básicos, como a batata, ainda estão caros. Aí o jeito é ter paciência na hora da compra. Procurar produtos mais baratos, né? Mais em conta que possa suprir aquela necessidade. O estabelecimento comercial também influi muito no preço.